E fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patip, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do nosso Patiflix de Horizon Forbidden West. Esse Patiflix que é o último aqui do canal, então eu conto muito com o seu apoio, deixe seu like aí, seu comentário. Os Patiflix não vão morrer pra sempre do YouTube, mas vão morrer desse canal aqui, porque não tem mais como, né? Dá pra ver, só vocês voltarem no último vídeo de Horizon. Mas vamos que vamos, porque o jogo tá muito bom, eu tô pirando. E tem o link da playlist no top da descrição pra você assistir todos os episódios. Os episódios estão sendo gravados em live, então é bom que você me siga também lá na Rochita. Porque além de ter todo o conteúdo, todo o farming e tudo mais, a gente bate um papo, faz o grind, mano, é muito legal, né? E aí provavelmente vai ser a base de todas as séries de jogos e jogos errados, vai ser lá. A princípio. Não sei, num futuro muito próximo. Enfim, vamos que vamos, porque nessa missão a gente vai pra Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. É, mano, é isso. Tá, a gente precisa achar uma entradinha. Tem água caindo de cima do prédio. Será que é coisa do Poseidon? Preciso conferir. Povoado desconhecido, ruim, nem inundado. Caralho, pera. Isso aqui já é Las Vegas? Não é, né, Las Vegas? Ou é? Mano, parece, hein? Parece bastante uma referência a Las Vegas, assim, mas não tenho certeza, mano. Aqui, ó, seria tipo uma torre Eiffelzinha. Mano, parece muito Las Vegas. Muito, muito. É, Las Vegas. É Las Vegas, certeza. Aqui é aquele... Mano, que da hora. A gente tá em Las Vegas, mano. Isso definitivamente é Vegas. É o topo da Torre Eiffel, né? Tem um cassino lá que... Que tem tudo, né? Tem pirâmide, tem Torre Eiffel. Mas é, mas é. A gente tá em Las Vegas. É, manos. Então, bora. Achar o Poseidon. Oxi. Tem gente. Quase peguei eles. Foi por muito pouco. Pra se afogar, talvez. Pros âmbaris, não. M-Morland. Acabou. Nem pensar que acabou. Então, você vai morrer sozinho. Porque não vamos ficar aqui pra pescar o seu corpo. Cansamos. E então, o destino do visionário estava em jogo. Escolheria ele a vida ou sucumbiria à ilusão mortal? Oi. Então, uma cidade antiga, sob a areia. Mas inundada. De repente, uma lanceira nora apareceu. É, tá bom. Bom, vocês não são exploradores comuns. Com certeza. Vai liberar a exploração aí. Mas ela ficou presa na metade do caminho. Foi o tubo de ar. Você desceu nisso aí. Eu não espero que uma pessoa leiga compreenda. Porque isso é bem sagaz. Desculpa. É só pra te lembrar. Você ficou preso dentro e quase se afogou. Só teria que ser portátil. Joelho de máquina, talvez. Precisaria de um filtro. Uma membrana sintética serve. Ou um tubo ligado a... Cápsula de ar comprimido. Martelo e tenaz. Que isso? Que que tá acontecendo aqui? O que? Vem pra cá. Ela é uma estranha. Você tem nome? Eloy. Morlund. Você tem nome? Tenho. Agora já não é mais. Vou ser um idiota. Vem. Eu ainda tenho diagrama antigo por aqui. Eu... Ah... Ah, espera aí. Eu tenho umas perguntas primeiro. Muito justo. Parceira. Parceira. Chuto. Por que você tá aqui? O que ouve seus amigos? Não posso nadar? Eu não tenho nenhuma dessas perguntas. Vou pegar as peças. Caguei. É melhor ir atrás dessas peças. Tem uma cápsula de ar comprimido intacta na versão 2, mas como eu disse, ela tá presa no fosso. Se você voltou com vida, eu devo conseguir nadar até lá embaixo. Tá bom. Quantas outras peças? O Stemur viu um rebanho ao sul daqui que deve ter o que precisamos. É pra já. A exploração? Morlundi, eu não tô interessada em sucata. O que você achar lá é seu. Ótimo. Volte quando tiver o equipamento. Boa caçada. Pô, será que eu não tenho as paradas? Vira e mexe quando chegar nessas missões assim, eu já tenho os equipamentos. Mas tudo bem. Bom. Colete de pés. Vá até o rebanho das máquinas e recupere a cápsula de ar comprimido. Onde será que tá esse rebanho? Tá perto? Ah, o rebanho tá perto, hein, mano. Vou fazer o rebanho primeiro, né? Melhor. Ah, já liberou essa fogueira. Beleza. Eu vou... Talvez pegaram o Headgrounds. Um elevador? Talvez seja a obra do mundo. Finalmente íamos conseguir sair desse lugar. Não. Ainda bem que a Relói apareceu. Veremos. Quanto mais tempo passavam no deserto, mais azedo ficava o morro do tentador de cápsulas. Eu sei que você vai poder me deixar num teto, sei lá. Caralho. O Morlund disse que eu acharia o rebanho ao sul daqui. Viva Las Vegas! Isso vai atenuar a queda. Cadê o rebanho? Cadê o rebanho? Vai pro rebanho! Tá, não é isso pra fazer, beleza. Vamos pros drones. Eu não sei o que tem que fazer com esses drones ainda, não. Tipo, eu sei que eu tenho que pegar eles pra liberar o bagulho lá na base, né? Mas eu não saquei ainda como é que eu pego eles não, mas vambora. Talo de espelho crocante. Quem entra como comida? Será esse talo? Eu não vi. Não, porque tem umas coisinhas roxas. Não sei não. Tipo de galho, mano. Pô, esqueci que eu preciso dos galhos. Bom, o Morlund disse que o rebanho estaria por aqui. Devem ter se mandado. Preciso seguir o rastro deles. Melhor eu procurar pegadas. Achei. As pegadas devem me levar ao rebanho. Rebanho é quando você toma banho uma segunda vez, né, mano? O banho, o rebanho. Eu deveria parar de seguir meu próprio canal agora, se isso fosse possível. Papo retão. Nossa. Foda, né? Meus sinceros pedidos de desculpa, viu? Pra todos vocês aí. Doeu até na alma. Opa, tá ali. É uma banho de canguru. Não é não. Mais máquinas. Melhor eu cuidar delas, porém. Ai, tinha que ter esquivado, burro. Putz. Deixar a cadeia de areia, fez me pirar. Ótimo. Brigar boa, hein, guys. Acho que esse bicho aí é na base do gelo, né, que eu derrubo ele. Caralho. 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 Nossa, eu tô, mano, eu tô com muito ponto. Ah, tô com nada. Não pode ser, ele tá assistindo muito... Ah, é fogo que ele... Eu tô sem nada de fogo. Tá, eu tenho a lança. Calma. Boa. Boa. Mano, nem fudendo, velho. Não para de aparecer bicho, mano. Você errou, mano. Que isso, velho? Que loucura. Eu vou ter que chamar a montaria pra me ajudar, mano. Eu vou ter que chamar a montaria. Eu vou ter que chamar a montaria. Eu vou ter uma campanha de gelo, ele é vulnerável a fogo, né? Então eu vou dar uma cancerinha nele na base dos fogos mesmo. Eu vou ter que chamar a montaria. Caralho, o bicho é muito resistente, mano. Será que eu peguei? Ah, tem que ser os cangurus agora. Só pode ser os cangurus, né, mano? O cangurus é puro suco do joelho. Eles têm fraqueza. Água. Pô, o cangurus não é dos mais fáceis, não. Não é um dos mais difíceis, não. Vamos dar um bônus de click um pouquinho. Nossa, bicho, foi ligeiraço. Ah-ha! Ah, legal. Ah, será que é o pé na longa? O pé na longa é bem chatinho demais. Esse é mais chatinho, mas ele... Ah, ele me leva a choca. Um pouco mais fácil. Cadê o outro? Eu tinha deixado um aqui. Ah, qual foi, game? O que é isso? O que é isso? Ah, uma armadilha boa com ele é de vertical, né? Já foram todas, eu quero achar um joelho em uma delas. O joelho é de máquina, tá lá. Beleza, foi tudo? O que foi, mano? Podemos ir, podemos ir agora pegar o ar comprimido e aí agora eu vou liberar natação. E pior que eu não sei se estou feliz porque eu sou muito ruim em nadar em joguinho. Nossa senhora, como eu sou ruim nadando em joguinho, mano. E junto com a minha montaria. Não dá para chamar a montaria, não sei porquê. Vamos embora. Chegou rapidão. Vou dar uma flechinha na brasa. Será que morreu o meu bicho lá? A treta ali foi muito boa, né? Depois ele reaparece. Pô, e aí esse drone eu ainda não aprendi a pegar essa porra, mas depois eu dou um jeito. Tô com preguiça. Também eu tenho que subir até ele, né? Depois eu tenho que escalar esse prédio aqui. Quando ele passar eu tenho que agarrar ele. Deve ser um negócio... Ah, caguei um pouco, né? Estou sem plantinhas, mano. Sem cura. Galho, estou precisando de galho, por incrível que pareça. É que vem de seis em seis. Precisa ir para o depósito. Ah, eles vendem arma. Nossa, caralho. Eu preciso muito trocar de armas, mano. Talvez uma lista de cinquenta pessoas. O que a gente faz? A gente precisa de... Umas três dúzias de barris. Escura, talvez. Não, não. Para ele, seiva do catador. Você vai dar uma festa? Estou orçando. O funeral do Morland. Graças a você. Ai, mas faltava tão pouquinho. A gente ia... Seguir em frente. Deixar toda essa baboseira para trás. Aí, você aparece e atiça essa ideia de jerico. Vai dar tudo certo. Já ouvi isso antes. Vai dar tudo certo, mano. Eu estou sempre disposto a fazer negócio. Caralho, o morro estava putasso. De repente ele se acalmou em horrores. Arco de guerreiro. Olha, agora começam as arminhas roxas, mano. Ah, é pior que dói no coraçãozinho. Mas o lança-virote, por exemplo, é um dos que provavelmente... Pô, mas é muito caro, hein, mano. Bom, tá lá. Decidido. Eu vou comprar esse lança-virote mesmo. Deixa eu ver se ele tem armaduras legais aqui. Agressora Ocran. Roxinha. Mas eu nem consigo pegar. Então foda-se. É, cara. Eu vou ter que comprar esse lança-virote mesmo. Pode fazer o que quiser. O que ele faz mesmo? Ele dá gelo e choque. Gelo e choque, mano. Comprar, comprar e equipar. Gelo e choque, mano. Ai, caralho. Eu vou ter que olhar bem. Eu acho que essa aqui... Não, não pode ser. Vai, tem que colocar esse bagulho aqui, ó. No xingue explosivo de gelo. Beleza. Caralho, é minha primeira arminha roxa, velho. Que da hora. Vou te deixar em passo. Faz um favor. Deixa a gente em passo. Caralho, meu louco. Mó grosso, né, mano? Pra que isso? Eu não fiz nada. Lança-virote são armas poderosas capazes de disparar rajadas de projéteis. Segura R2 para carregar a arma para disparar uma rajada com 109 anos. Lança-virote precisam ser carregadas manualmente devido ao tamanho de algumas manobras mais lentes. Uma arma pesada, né? Vai ser bom. Deixa eu usar já a bancada porque eu já quero fazer a melhoria do lança-virote. Se eu conseguir, inclusive, né? Porque vai me faltar caco. Você dá pra acreditar nisso? Entra assim, né? Ah não, já faltou o espanador de cauda de rabote. Preciso matar rabote. Preciso do espanador da cauda do rabote. Eu preciso do circulador do rabote. E preciso de garra fria. É. Tá lá. Mano, eu melhorei o que deu, né? Já não vai dar pra melhorar mais nada. Então, sem pressa, vamos avançar. Beleza. Agora eu tenho munição de plasma. Isso é bom pra cacete. Olha. Deixa eu reabastecer minhas categorias de itens e partiu pegar esse respirador aqui. Algo me diz que eu vou morrer, hein, guys? Foi bem pouco, mas deu certo. Peguei a cápsula de ar comprimido. Já tenho todas as peças pra montar o tal negócio. Como eu posso te ajudar, sócia? Já tenho tudo o que preciso pra criar a... A incrível máscara de mergulho. Só máscara de mergulho? Já basta. Não vou reclamar. A bancada é toda sua. Ah, e é o quarto... Qual foi o segundo? Nem lembro mais. Equipamento especial. O segundo que eu fiz foi o Ignitor. Verdade. Beleza. Partiu. Que maravilha. Se funcionar, posso experimentar? Tem uma sucata muito especial que eu quero lá embaixo. E isso se eu não me afogar? O que você tá procurando mesmo lá embaixo? É difícil de explicar. Algo que causou um defeito no mecanismo que controla a cidade antiga. E deve ter provocado a inundação. Eu achei que a inundação fosse nossa. Que nós acionamos a armadilha. Não sei como nos detectaram. Mas de repente, as luzes que estavam à nossa volta mudaram. Luzes? O que quer dizer? Imagens no ar, criadas pelos âmbares, a sucata que eu tô atrás. Ah, pequenos holoprojetores. No início, tinha muitas imagens de mulheres, moedas e alimentos. Então, de repente, elas se tornaram náuticas. Ondas. Peixes. Houve um brilho vermelho. E o rugido da água aumentou. É o Posseidão, mano. Espera, luz vermelha? Sim, uma luz vermelha. De um ponto perto da grade do chão, por onde a água é enrompeu, como um farol. Não será, dizem. Ou um alerta. Valeu. Talvez ajude. Bom, espero que sim. Boa sorte lá embaixo. Beleza. Vamos ver se funciona, então. Caralho, vamos lá. Otimismo. É mesmo ótimo. Até o ponto em que você cai na boca de uma máquina. Até agora, tudo bem. Consigo respirar aqui embaixo. O cantador de prato... Moleque, acabou. Acabou, acabou a água. Não é mais um problema. A gente pode ficar 100% debaixo da água agora. Ih, que da hora, velho. A máscara de mergulho tá funcionando direitinho. Nunca nadei tão fundo assim. Ai, caralho. Tá projetando como... Era? Não tô entendendo. Ah, é Poseidon que tá criando isso aqui? Poseidon tá em algum lugar lá embaixo. Preciso descobrir o que ele esconde. Uou! Que máquina grande. Não tenho como sentar lá embaixo d'água. Preciso ter cuidado. Caralho, é um Lapras, velho. Caralho, é aquele astronauta ali. É um cassino, né, mano? É um cassino irado. Caralho, é um cassino irado. Qual foi? Tem uma saída de ar aqui me empurrando, ó. Porta da briga, achei. Não dá, né? Eu tô literalmente nadando contra a maré aqui. Se esse vídeo vier pra cima de mim, eu tô lascado, mano. Aqui tem uma saída de ar. Oi. Tá, vou ter que dar um jeito de tirar essa água, pelo jeito Procure a luz vermelha Mano, ele falou que então, antes de ele sair, ele viu uma luz vermelha E talvez seja um sistema de alarme Eu acho que é o jeito que eu vou fazer de tirar essa água desse rolê Ali é a porta Tem espaço, dá pra pegar o depósito depois Caralho Eu não tô sacando, mano É meio difícil se achar, tá ligado? Tipo, o bagulho, como é um domo gigante, eu tô meio tipo... Ok Acabei de ganhar o pináculo Nananã, um tanque Nananã, nananã, nananã Tá É, eu vou ter que matar o lá, pra isso eu não tenho dúvida Mas... A princípio, agora eu preciso achar essa... Opa Tão bocarra por ali Podia incendiar aquela máquina Ah, entendi Ela podia incendiar aquela máquina, viu pessoal É sobre isso, tá E se eu botasse fogo naquele jacaré Cara, peraí, eu tô... Eu pensei que eu tava embaixo só de um prédio, mas não Tipo, eu tô embaixo de Las Vegas inteiro aqui Esse é o bagulho Então, agora é legal que eu perdi o objetivo mesmo, assim Perdi totalmente o foco no meu objetivo Não era pra não entrar cá, não Tá, mano, além de tudo é pra baixo, beleza Tá difícil, né, velho Tá difícil, tá difícil Porque tá muito difícil de me locomover É muito lento e num... E num... Tipo, meio que tem uma... É redondo, né Tá difícil pra caralho isso aqui Ali, ó Achei, 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 achei Deve ser aquilo ali, o outro vermelho Só pode ser Demorei, demorei, mas achei, mano Alerta Alagamento crítico detectado Controles de drenagem automática offline Para fazer uma drenagem emergencial Renicio no primário e secundário da bomba manualmente Tá bom A drenagem pode então ser ativada Na estação de manutenção de bombas Se eu ativar essa drenagem e a água toda secar Vou poder enfrentar a máquina fora d'água Pelo visto, preciso reiniciar dois nódulos de bomba primeiro De acordo com o mapa, ao sul daqui Deve ter um ponto de acesso ao primeiro nódulo Pelo menos vai me dar a respostinha, né Tá embaixo da Torre Eiffel, parece Vai relatar o Bokarra, né Que paridiano Mais máquinas por aqui Ah, vou ter que nadar Sem deixar que me vejam Boa hora mesmo Pô, a gente tá só embaixo da água também, né Melhor... Na caralho, a Eloy hoje Ela tá aí debaixo da água Tá se superando nas skills Deve ter toda uma rede de túneis aqui embaixo Água pra abastecer uma cidade inteira Que da hora, velho Caralho, a gente tá nadando por Las Vegas Isso é muito legal Na moral Não alcanço a beirada daqui Será que consigo subir em alguma coisa Isso aí Aqui não dá? Ah, dá escala em tudo E não tá concentrado isso aqui? Sério? Ah, vai, vai, caralho Vai, vai, caralho Não entendi Será que é alguma coisa que eu não vi? Ah, aqui Não entendi É, eles podiam ter... Podia ter ficado... Pô, não, mas eu acho que tem que ser meio assim mesmo. A natação, né? Acho que tá na velocidade boa pra fazer, pra dar esse clima de embaixo d'água mesmo, tá ligado? Tipo, é que esse bucho aqui é meio chato e meio repetitivo de ficar apertando bolinha e ela dá essa nadadinha, então. Tudo, eu vou ser comido. Tchau, tchau. 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 Verdrilho. Nossa, Alec, não vejo a hora de acabar com essa arma. Tá, já não é aqui, né? Ó, é aqui. Ó, é aqui. Tá cagada, hein, prisão minha? Tá cagada, hein. Peraí. Caralho, eu literalmente achei um ralo gigante Será, velho? O que foi? O que foi? Prontinho Agora eu já posso enfrentar aquela máquina que protege a porta do outro lado do domo E depois que eu passar por ela, eu vou botar as mãos no que está do outro lado da porta Você e Dom, no visto a drenagem não secou toda a água Eu gosto, cara, prontinho, agora eu só preciso matar aquele robô dinossauro gigante Só falta desligar a energia de tudo no centro de controle Bom, é isso Uma última caminhada pela Strip e as luzes se apagam para sempre Pelo menos não estarei aqui para ver a destruição dela A Odisseia já estará a caminho de Sirius quando o Enxame chegar aqui Caraca, velho, o maluco era de Las Vegas, mano, e foi ele que desligou as luzes É literalmente o último a sair a apagar as luzes, ele apagou as luzes, mano Que isso, irmão, que loucura A Star Destroyer é muito boa, mano Nossa, a Star Destroyer é muito boa, não tem como, não tem como Dá para pegar do depósito depois Hum, será que vale a pena isso aí ignorar elas? É que eu não tenho um caminho muito safe para fazer, né Pensa nesse Bokarra me esperando aí, coisa bonita Vou botar uma bossfight agora, Bokarra, não vale a pena para mim gastar recursos com você, bebê E agora já estávamos Tad Trip Bark, como você quer vermelho Mano, muito pica Ó a barreira de carros Cara, porque assim Essas plantas, né Esses bagulhos aí É a decoração de Las Vegas, né Feita com hologramas Poseidon tá por ali Mas pra onde a máquina foi? Eloy! É um milagre! Foi você Foi você que baixou as águas? Sim, mas tem um Outro problema Aquilo tá no meu caminho É, não é seguro pegar os âmbares com aquilo por perto Quando os aguerridos aventureiros Viram a pista Eles sabiam o que tinham que fazer O quê? Fico louco Fica quieto Ela salvou a exploração Ok, então Fiquem aqui E comecem a atirar quando eu atacar Eu ia ter lido a máquina melhor antes Eu nem lembro já qual que é a fraqueta dessa porra Eita, cara Calma, Loi Calma, Loi Caralho, me dá um tempinho Dá um respiro, porra Não te viu ainda Vamos aproveitar Vai, vai Tá, ela é faca, gelo e raio Beleza É tipo lapras, né? Lapras é gelo, né? Marquei todos os pontos fracos Vamos pensar na estratégia dos pontos fracos, tá? Reação em cadeia de choque Hum, reação de cadeia de choque Tá, então na verdade Vamos fazer o seguinte Eu vou desmarcar todos os pontos fracos que eu marquei Vamos marcar os que tem reação em cadeia, tá? Reação em cadeia de choque Tem um cilindro Outro cilindro com reação de cadeia em choque Reação em cadeia E reação de cadeia em plato Beleza Beleza, mano Aquele ali é o que mesmo? Já não lembro Tá, tem uns de... Eu vou desmarcar Não, deixa eu ver, peraí Desmarca, tá O de plasma tem dois E o de choque são... Os superiores Tá? Vou tirar o de plasma Porque ela tem fraqueza a choque só Então isso aí é o... Calmou, vai Calmou, beleza? Não, tô fazendo, velho Beleza, agora eu tenho um ponto de fleco de plasma pra pegar ali, hein? Não, não, tô fazendo... Outro tempo Outro tempo Siga, você esteja? ungi Nossa, aí me ferrei. Nossa, aí me ferrei. Nossa, aí me ferrei. Nossa, aí me ferrei. Ai, caraca. Nossa, aí me ferrei. 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 E ai, meu lindo, meu avô derrubou 32 aviões na Segunda Guerra. Ele era o pior mecânico do Brasil. Toma, aí pegou no ponto fraco, vambora. Caraca, velho. A boss fight desse jogo é boa demais. Você está simplesmente maluco. Simplesmente maluco, velho. Que coisa louca isso aqui. Caralho, mas eu estou até meio chateado. Eu estou, mano. Nossa senhora, foi muito difícil, mano. Mas deu bom, mano. Deixa eu ver se eu tenho mais armadilhas de choque aqui. Ainda tenho um monte de armadilha parada. Vou até construir mais umas aqui. Porque puta vida. Caralho, foi uma canseira. Vamos lá que eu acho que a gente vai pegar Poseidon, hein, manos. Olha, todos esses... Vocês estão bem? Mais do que bem. Isso... Você... Conseguimos. Todos os âmbares que poderíamos desejar e tudo graças a você. Eu aceito uma comissão, viu? 10%. Muito emocionante. Mas será que a gente pode, sabe, pegar o que é? O que viemos buscar e sair antes que mais alguma coisa dessas apareça de novo? Calma, calma, contador de carros. Relaxa e festeja um pouco. Embora talvez seja melhor deixar nossa amiga a rua e vai ir embora. A minha armadilha. Eu creio que ela tem algo a fazer aqui. Não tem, não? Tem. Sim? É claro. Precisa de ajuda? Eu me viro a partir daqui. Muito bem. Vamos começar a levar alguns dos âmbares pra cima. Grita se precisar. Obrigada. Procure o Poseidon. A gente sabe exatamente onde o Poseidon tá, rapaziada. É isso. O Poseidon tá em algum lugar do outro lado dessa terra. Hora de levá-lo pra casa. Vou me cercar no caminho. Ok. O Poseidon deve tá se escondendo em algum tipo de processador. Preciso achar um console pra ter acesso a ele. Bora. Pronto. Acho que consigo usar aquele console. Opa, tem um áudio. Pera aí. Não consigo. Não vou desistir desse lugar. Vou deixar tudo em modo de repouso. O sistema pode ficar ativo por décadas, até mesmo centenas de anos. É uma aposta. Porém, quem sabe, mesmo que improvável, alguém encontre esse lugar um dia e contemple suas luzes e maravilhas. Descubra a fortuna e oportunidades infinitas. Faça disso seu próprio sonho. Afinal, se esta cidade pode me dar uma segunda chance, se água pode fluir em um deserto, tudo é possível. Ele tava certo. Mas eu acho que, além de tudo, tem... Então é isso. É, mano, é por isso que eles tão voltando, mano. São os caras que saíram da Terra e com remédios eles conseguiram viver, tipo, meio que eternamente. Eles querem a Terra de volta, mano. Fino. Humano. Todas as águas levam a lenda. Elizabeth Solbeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Restaurando função subordinada com Cidon para a quadro original. Ok. Agora só preciso levá-lo pra Gaia. Cara, essa missão foi muito boa de novo, hein, mano. Será que vai estar brilhando o Vegas como o Vegas? Morlund e os outros devem ter voltado lá pra cima. Aposto que com todos os âmbares que puderem carregar. E aí vou eu! Las Vegas vive, rapaz. Olha que da hora, né, mano? Atos de sonora. 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 A torre de ferro lá brilhando também. Nossa, que foda. Nossa, esse jogo, velho. Para, para, para. Para. Para, para. Para, para. A posta transformou meu destino. Mas agora, o destino acometeu seu ato mais cruel contra todos. Tenho que apagar as luzes uma última vez. Parece o elevador que estão mexendo. E as águas do meu lar adotivo finalmente vão secar. Ao invés de ter que escalar tudo isso. Se um sonho precisa morrer, pelo menos posso me despedir dele. Outra gravação do Stanley Chan. Nossa, eu acendi Vegas aqui fora também. Puto, isso vai ser muito legal de ver, sério. Eu não sei o que ela fez, mas deve ter energizado a cidade inteira. O show que o meu velho avô sempre quis. E tem mais. Seu sonho realizado, o legado de seu avô mandido. Nosso herói contemplou o mar de luzes do deserto e chorou por sua boa sorte. Quando eu vi os âmbares quando criança, eu jamais sonhei que poderiam ser assim. Obrigado, Eloy. Você achou o que estava procurando? Achei. E agora preciso seguir viagem. Volta quando você puder. Eu tenho grandes planos para esse lugar. Achei que quisesse levar seus espetáculos com o âmbar lá para o Veio. Ah, não. Esse é o show. Ah, você consegue imaginar? Gente de toda a terra vindo aqui para apreciar tudo isso. Além de comida e um bom lugar para ficar. Sem mencionar os vários locais de entretenimento. Não se esqueça. Dos jogos de azar, Kakos serão ganhos lá. Com certeza. Um novo sonho. Espero que vocês consigam. Até, senhores. Essa exploração vai entrar para a história e graças a você. Se o Morlund e a trupe dele vão ficar, posso voltar depois para ver como eles estão. Agora preciso levar o Poseidon de volta para Gaia. Mas com tantas ruínas por aqui, posso explorar a área antes de voltar. E com essa máscara de mergulho, posso nadar em qualquer profundidade. Quando eu achar um lugar com água mais funda. Mano, bom demais, não é? Bom demais? Bom demais. Nossa, o Ryzen é gostoso demais, velho. O que é isso, mano? O que é isso, velho? Maluco. O que é isso, mano? Então, esteve rápido. Nossa, você está maluco. Nossa, você está maluco. Que da hora, mano. Que da hora. Não tem. Não tenho o que falar. É muita hora. Caralho, a gente acabou de reconstruir o sonho de Las Vegas. New Vegas. Pô, está maluco, hein, mano? Que isso. Que isso. Que isso. Que isso. Sem recurso nenhum, né, Chachi? Mas, assim, é aquilo, né? O bagulho está louco. Está no... Mentira. Mentira. Eu não sei o que é. Meu amigo. Não é possível. Não é possível. Não é possível. A carta é em inglês. É direto da guerrilla. Espera aí. Vem a carta em inglês. Deixa eu ver se tem uma versão em português. Estamos lançando From By The West. A continuação da história da Erloy. Disponível para Play 4 e Play 5. O jogo que se passa mil anos no futuro. Onde criaturas mecanizadas gigantes Se tornam os maiores inimigos da humanidade. E cabe a Alói desbravar esse universo repleto de aventuras. Para já dizer ir nessa aventura Te apresentarmos em primeira mão Com um kit exclusivo Que conta com uma edição especial Para Playstation 5. Estátuas da Alói e do Tremoturski. Além de novas máquinas do Game of the... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E eu estou assim, finalizando um episódio de Patflix. Foi lindo, inclusive. Acabei de reviver Las Vegas. Incrível. Incrível. Eu preciso mostrar. Preciso mostrar. Caraca, a Alói andava e tem um... Que está com o dedo duro. Está com o dedo duro. Fala, galerinha. Eu tenho que só registrar. Eu estava aqui jogando Rise. A gente está em live. Olha o chat aqui na Maluquice. Acabamos de fazer uma missão incrível. O Patflix está insano. Lá no YouTube. E aí chegou... Espera aí. Não, deixa eu mostrar aqui a sacola. Olha essa sacola que chegou aqui. E olha essa caixa. Minha Nossa Senhora. Vai ter um unboxing agora. Eu estou passando mal. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, chat. Meu Deus. Meu Deus, Playstation. Mano, eu preciso terminar esse Patflix aqui. Espera aí. Tá bom. Não, pode até passar já direto. Que é mais legal. Eu vou fazer um unboxing agora, tá, guys? O jogo da Face é as três. Agora são duas e quinta. Então vai dar. Eu ainda estou no Patflix. Aliás, você que está no Patflix. A gente vai finalizar essa missão. Tem o link da playlist no topo da descrição. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Sério. Eu estou muito feliz. Eu não faço ideia, tá? Estou 100% surpreendido com isso aqui. Caraca, mano. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Seja bem-vindo, Deloitte. Vejo que você recuperou o Poseidon. E o pessoal do Patflix aí, acho que eu não sei se vai ter um vídeo mostrando depois. O unboxing. Exclusivo por YouTube. Vou ver agora com o Poseidon. Eloy, você pode vir aqui embaixo. A Beta precisa te falar alguma coisa. Ok. Já vou descer. Eloy, consegui destrancar mais algumas das salas da instalação. Vamos só terminar a missão. Eu quero muito abrir. Meu Deus do céu. Eu estou muito feliz. Sério. Tá difícil de me concentrar na história agora. Eu queria muito essa coleção. Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Ela encontrou aquela gravação dos dados do seu foco. Ela tem assistido bastante. Acho que ajuda ela a se acalmar. Sabe, eu assistia muito esse também. Sempre que precisava, espairecia um pouco. O papai ama muito mesmo esse garotão. Mas você tem alguma coisa pra me dizer? Vim conferir como ela estava, enquanto você estava ocupada. E começamos a conversar. Né, Beta? Ela tem pensado sobre como capturar a Hephaestus, estudando os dados que Gaia deu pra ela. Mas a gente começou a falar sobre outras coisas também. Sabe, começando a se conhecer. Entende? Então ela me disse que um dos zinites parece ser meio diferente do restante. Childa. Você viu ela? No centro de Testes Hades. Prossiga. No caminho pra Terra, os zinites nunca mostraram o rosto. Meu cuidador servidor dizia que eles eram meus... benfeitores. E prometeu que ia me apresentar a eles. Quando eu aprendesse mais. E então? Um dia... Um dia... Um canal de dados surgiu na tela de treinamento. Nele... A Childa tava me esperando numa réplica virtual de uma casa na colina com vista pro oceano. Um lugar lindo. Ela me mostrou pinturas, livros, mídias. A gente se encontrou em segredo. Muitas vezes. Mas um tempo depois... Ela sumiu. Você sabe por quê, Beth? Eu achei dados sobre a Childa no centro de Testes Hades. Acho que ela era a ligação entre Far Zinite e Zero Dawn. Ela conheceu Elizabeth Sobeck, isso eu sei. Talvez ela tenha entrado em contato por isso. O que mais você sabe sobre a Childa? Ela... gostava de falar sobre pinturas. E sobre ela mesma? Ela chegou a falar sobre a vida na Terra, sobre ter se juntado aos Zinites, algo do tipo? Ela não costumava falar dela mesma e não gostava quando eu fazia muitas perguntas. Mas eu acho que na Terra ela era uma programadora experiente, já que ela fez o canal de dados sem que os outros Zinites notassem. Você tem mais alguma informação sobre ela que a gente possa aproveitar? Ela foi a primeira pessoa real que se deu ao trabalho de falar comigo. Eu não fiquei avaliando os pontos fortes e fracos dela. Bom... Você vê que a grosseria da Aloy, né? Tá aí, né? Mesmo na clone. Você disse que a Childa te contatou usando um canal de dados? Surgiu na minha tela de treinamento como se fosse uma tarefa. Quando eu abri, eu notei uma série de erros intermitentes. Então eu vi que eles formavam um código transposicional. Instruções para a abertura de um novo espaço virtual. Quando eu entrei, a tela de treinamento desapareceu. No lugar dos professores holográficos e arquivos, tinha uma... recriação perfeita da casa dela. E tem certeza que outros Zinites nunca souberam disso. Para eles, parecia que eu ainda estava treinando. Empenhada. Sozinha. Então a Childa mostrava quadros e deixava você acessar arquivos? Quando nos víamos, ela mostrava uma pintura. Acho que era holandesa. As obras favoritas dela eram do século de ouro dos Países Baixos. Retratos, alegorias, navios ao mar. Ela tinha várias. Caraca. Não te interessavam? Eu gostava do portal de mídia. Tinha muito mais do que o meu treinamento. vídeos, shows, bolos. O meu favorito era chamado uma segunda vez de uma família que tinha um filho que desaparecia durante a crise da zona de calor. Tá, mas esse portal tinha alguma relação com os Zinites em si e seria útil para a gente? Não. Essas informações eram censuradas. Vamos ver. Só falta a casa. Então esse espaço virtual secreto era uma casa com vista para o mar. Dava para ver a espuma e ouvir as ondas quebrando nas pedras. Ou seja, era um metaverso. E gaivotas cantando lá fora. A Tilda tinha quadros com as pinturas favoritas dela que ela mudava de acordo com a iluminação. Tinha uma poltrona que ela gostava. Ela se sentava para admirar a paisagem enquanto eu via as coisas. Passávamos horas naquela casa. E eu nunca queria ir embora. Então a Tilda usava um espaço virtual secreto para falar com você, a casa no penhasco. Mas depois ela assumiu. Mas além do fato dela ter conhecido a Elizabeth, você não sabe por que ela fazia isso? Não sei! Mesmo? pensei em todos os motivos possíveis para ela me abandonar, mas se eu fiz algo de errado, eu não sei o que foi. Quando fui apresentada aos outros, ela me ignorou. Agiu como se nada tivesse acontecido. Mas nada disso importa. A Tilda é igual ao resto deles, nada disso ajuda a derrotá-los. Ok. Então, não se fala mais nisso. Não, a caixa está aqui me esperando do lado aqui, galera. Vamos aí. O que foi? Tô tentando, Varro. Mas ela é meio difícil. Eu enfrento os ermos. Arrisco a minha vida todo dia e ela só fica lá, escondida, dizendo que não há esperança. Eu lamento por tudo que ela passou. mas ela não está ajudando em nada. Você sempre parece estar fazendo tanta coisa que eu até esqueço que você passou. Digo, não faz tanto tempo assim que você estava tão ferida que mal conseguia andar. Outra coisa, quando eu tirei você da água perto do centro de testes, você estava murmurando o nome do Rost. Você nunca fala sobre ele, mas ele te criou. Treinou você. Você deve sentir muita falta. É claro que sim. Mas não tenho tempo para pensar nisso agora. Tenho que voltar ao trabalho. Ok. Vou continuar falando com a Beta. Gaia diz que ela sabe muito sobre Zero Dawn. Talvez ela só precise de tempo para se ajustar e aí pode ajudar contra o Hephaesto. Certo. Mas vou esperar sentada. Tá lá. E agora é isso. Sementes do passado. Coordenadas do Demeter. Mais uma das funções. zero bala. Show. A gente vai acabando por aqui esse episódio do Patflix. É, episódio 5, né, chat? Ou 6? Já perdi a conta. 6, 6, 6. Playlist no topo da descrição. Continua aí. Isso tudo foi uma missão, tá? Não é não? Isso tudo foi uma missão. É uma missão de 1 hora e 20 minutos. O que é isso? Chat! Peraí, peraí, peraí. Uma coisa de cada vez. Mas, ó, você que tá aí no Patflix, link no top da descrição, deixa o seu like, se inscreve, comenta. Preciso muito. O YouTube tá trolando muito. O jogo está simplesmente maravilhoso. Eu quero muito jogar ele até muito, porque, mano, tem muita coisa pra fazer. Sério, é muito completo. É um absurdo, mano. Eu não sei quanto que é o completion desse jogo. Deve ser de 120 horas. Deve ser um bagulho absurdo. Enfim, muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Até nóis. Até o próximo Patflix. E tchau.